E essa é pra minha galera apaixonada, vamos que vamos Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim sabe que nem ligo De vez em quando vou lá da graça, mas depois me sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo Tá presa alguém e tem ninguém comigo Puxa meu sofoneiro E serva o do seu e Carlos Cavalcante falando de amor Não se iluda, pra seu próprio bem escuta o meu conselho O meu coração é um sinal vermelho E acidente não se responsabiliza Amigo avisa, não me apaixono Pra mim tanto fez como tanto faz Sou capaz de tudo, mas não sou capaz De dar o amor que você precisa Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim sabe que nem ligo De vez em quando vou lá da graça, mas depois me sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo Tá presa alguém e tem ninguém comigo Não se engane, eu tenho hobby de desculpa e juras Apaixono quem busca aventuras Mas dificilmente fica apaixonado Tome cuidado, eu sinto muito Quando o entristeço que por mim se alegra O meu sentimento é um jogo sem regra Onde o jogador já sabe o resultado Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim sabe que nem ligo De vez em quando vou lá da graça, mas depois me sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo Tá presa alguém e tem ninguém comigo Eu tenho fama de colocar gelo nas paixões ardentes Eu coleciono corações carentes Quem se liga em mim sabe que nem ligo De vez em quando vou lá da graça, mas depois me sumo Eu sou tão sozinho que não me acostumo Tá presa alguém e tem ninguém comigo Música Transcrição e Legendas Pedro Negri